Temos a proporção x menos 9 sobre 12 igual a 2 sobre 3. E queremos determinar o valor de x que satisfaz esta proporção. Existem várias formas de podermos fazer isto. Muitas pessoas, assim que vêem uma proporção como esta, querem fazer a multiplicação cruzada e dizem 3 vezes x menos 9 será igual a 2 vezes 12. E isso é completamente legítimo. Iriamos obter, deixem-me escrever, então 3 vezes x menos 9 é igual a 2 vezes 12. Isto será igual a 2 vezes 12. E depois podem distribuir o 3, obteriam 3x menos 27 é igual a 24. E depois poderiam adicionar 27 a ambos os lados e obteriam, deixem-me fazer isso, deixem-me adicionar 27 a ambos os lados. E ficamos com 3x é igual a é igual a, vejamos, 51. E depois x será igual a 17. x será igual a 17. E podem verificar que isto funciona. 17 menos 9 é 8. 8 dozeados é o mesmo que 2 terços. Então está certo. Uma outra forma de fazer isto, em vez de se fazer a multiplicação cruzada, podiam dizer, queremos nos livrar deste 12 aqui no denominador. Vamos multiplicar ambos os lados por 12. Então, se multiplicarmos ambos os lados por 12, no nosso lado esquerdo ficamos apenas com x menos 9. E no nosso lado direito, 2 terços vezes 12, 2 terços de 12 é 8. E podemos fazer a multiplicação. 2 terços vezes 12 sobre 1. 12. 12 e 3. 12 a dividir por 3 é 4. 3 a dividir por 3 é 1. Então fica 2 vezes 4 sobre 1, que é 8. E depois adicionamos 9 a ambos os lados. O divertido na álgebra é que, enquanto fizermos algo que seja consistente do ponto de vista lógico, iremos obter a resposta certa. Não existe um só caminho para resolver isso. Então, aqui ficamos novamente com x é igual a 17. E também podem, podem multiplicar ambos os lados por 12 e ambos os lados por 3. E depois ficaria equivalente à multiplicação cruzada. Vamos fazer mais um. Aqui temos uma outra proporção. E desta vez o x está no denominador. Mas tal como antes, se quisermos, podemos fazer a multiplicação cruzada. E apenas para vermos de onde vem a multiplicação cruzada, não é qualquer magia. Continua a ser o resultado de operações algébricas bem definidas. Estamos a fazer o mesmo a ambos os lados da equação. Apenas temos que perceber que estamos apenas a multiplicar ambos os lados por ambos os denominadores. Então, temos aqui este 8 no lado esquerdo. Se nos quisermos livrar deste 8 no lado esquerdo, no denominador, podemos multiplicar o lado esquerdo por 8. Mas, de modo a que a igualdade seja verdade, não podemos fazer apenas algo a um lado. Temos que fazer a ambos os lados. Analogamente, se queremos tirar este x mais 1 do denominador, podemos multiplicar aqui por x mais 1. Mas, temos que fazer isso em ambos os lados, de modo a que a igualdade se mantenha verdadeira. E, reparem, quando fazemos o que acabámos de fazer, isto será equivalente à multiplicação cruzada. Porque estes 18 cancelam-se, e este x mais 1 cancela-se com aquele x mais 1 ali, e ficamos com x mais 1, x mais 1 vezes 7. E podemos escrever isto como 7 vezes x mais 1 igual a 5 vezes 8. Igual a 5 vezes 8. Reparem, isto é exatamente o mesmo que teriam feito se tivessem realizado a multiplicação cruzada. A multiplicação cruzada é apenas um atalho para multiplicar ambos os lados por ambos os denominadores. Temos 7 vezes x mais 1 igual a 5 vezes 8. E agora podemos resolver em ordem a x. Então, distribuindo 7, ficamos com 7x mais 7 é igual a 40. E depois, subtraindo 7 em ambos os lados, então vamos subtrair 7 a ambos os lados, ficamos com 7x é igual a 33. Dividindo ambos os lados por 7, ficamos com x é igual a 33 sobre 7. E se quisermos escrever isto como um numeral misto, isto é o mesmo que, vamos ver, isto é o mesmo que 4 e 5 sétimos. E acabamos. Tchau. 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 Tchau.